Ok, não é novidade pra ninguém que na WWE confusão é uma coisa muito comum. Mas e quando a confusão se torna algo pessoal? E quando as brigas na verdade não são script, não são roteirizadas? E sim no próprio cotidiano dos lutadores. Confira agora 5 brigas que aconteceram com lutadores da WWE na vida real. A primeira delas é de Jeff Harley e CM Punk. No ano de 2009 a WWE resolveu criar uma rivalidade de Jeff Harley e CM Punk. Eles que possuem dois estilos de vidas completamente contrários um com o outro. Um é Strayhead, que no caso é o CM Punk. Não bebe, não fuma, não usa drogas nenhuma. Já o Jeff Harley a gente sabe que é um baita de um drogado e também vive bebendo. Então a WWE resolveu utilizar essa rivalidade entre os dois. E ainda no meio da Storyline colocou esse estilo de vida dos dois na prática. E com isso aconteceu da rivalidade deles ser uma das mais marcantes de todas. No fim dela acontece, pra quem não sabe, a aposentadoria ou pelo menos a saída do Jeff Harley da WWE. Claro, por outros problemas internos, mas dentro da Storyline foi uma Steel Cage onde o CM Punk venceu o Jeff Harley. E quem saísse derrotado teria que sair da WWE, o Jeff Harley saiu derrotado e acabou tendo que abandonar a empresa. E aí depois disso, pra quem achou que era só a Storyline na rivalidade dos dois, o Jeff Harley ainda fez um vídeo xingando o CM Punk. Ou seja, a briga dos dois não ficou só na Storyline. Tanto que depois no SmackDown seguinte, o CM Punk abriu ele com a roupa do Jeff Harley só pra provocá-lo. Meu Deus. Outra briga que aconteceu foi do comentarista e narrador Michael Cole com o Tess. Isso mesmo, o Tess que é ex-lutador e ex-comentarista. Ele junto com o Michael Cole, inicialmente eram eles que faziam a dupla ali, né, de comentários sobre os shows do Raw, do SmackDown, dos pay-per-views, dos grandes eventos, da West Omena. Eram os dois juntos. Porém, depois de um tempo o Tess vai brigar ali com os diretores da WWE e vai acabar aqui saindo da empresa. Quando ele sai da empresa, ele tinha um grande contato com o Michael Cole, mas de repente o Michael Cole para de responder as mensagens dele, não atende mais as negações dele e simplesmente para de conversar com o Tess. Simplesmente isso. A amizade acabou a partir do momento que o Tess saiu e o Tess não estava brigado com o Michael Cole, mas a simples saída dele fez com que o Michael Cole simplesmente ignorasse o Tess e não mantivesse mais contato com o mesmo. Que coisa, não? A outra briga é do Matt Harley com o Paul London. Bom, o Matt Harley antigamente namorava uma diva, ex-diva da WWE, chamada Ashley. E bom, durante esse tempo que ele namorava com ela, ele chega um momento que acaba tendo que separar dela, né? Ele separando dela, passou nem uma semana e ela estava namorando com o Paul London. Vale lembrar que esse Paul London era amigo próximo do Matt Harley, inclusive. E aí, quando o Paul London acaba aqui namorando ela, o Matt Harley começa a menosprezar ele diversas vezes, começa a mandar indiretas para ele, começa a zoar ele diversas vezes no backstage. E depois, quando o Paul London sai da WWE, ele vai e simplesmente fala tudo o que estava acontecendo. Ele revela num vídeo falando sobre esses acontecimentos do Matt Harley com ciúmes por causa de tudo isso. Outra treta envolvendo o Matt Harley e também envolvendo o Pepeca foi a treta do Eddie com o Matt Harley. Bom, o Matt Harley namorava a Lita. E bom, depois de um tempo, o que acontece é que o Matt Harley larga da Lita. Mas aí, ele descobre que a Lita já estava tendo meio que um caso ali com o Eddie um pouco antes deles se separarem. E aí, quando ele se separou, simplesmente ficou definitivo ela junto com o Eddie. Sim, o Eddie, lutador da WWE, campeão mundial, etc. Só que a WWE é tão sacana que ela pega essa briga, né? Entre aspas, entre eles ali e transforma numa rivalidade, numa storyline de verdade dentro de Kayfeb, mas que não era Kayfeb. Ou seja, ela faz uma rivalidade do Eddie contra o Matt Harley envolvendo a Lita, mudando de mãos, né? Saindo das mãos do Matt e indo para as mãos do Eddie. Ela fez simplesmente isso, cara. É muito sacana. E com isso, eles tiveram uma rivalidade, tiveram combates, etc. Tudo bem, depois eles até que se acertaram, entre aspas, continuaram juntos rivalizando como profissionais. Mas como amigos, onde eles já foram outra época, já andavam juntos, eles nunca mais se andaram, nunca mais se falaram graças a esse envolvimento, né? E convenhamos que essa dupla do Eddie com a Lita combinava, mas muito mais. Lembrando que tanto a Ashley como a Lita tem algumas curiosidades que eu acho que muita gente vai gostar aí rodando na internet. Então é só saber pesquisar, eu não vou falar o quê. E por último, a briga de Randy Orton e Mr. Kennedy! O Mr. Kennedy, para quem é da época de 2008, lembra muito dele. E bom, o Mr. Kennedy, quando ele veio para a WWE, ele vinha assim com um potencial muito grande, tinha virado até Mr. Money Bank durante uma época. Mas as sequências de lesões acabaram que atrapalhando muito disso. Mas o que ocorre é o seguinte, uma certa vez no Raw está acontecendo um combate de várias tags. E aí durante isso, o Mr. Kennedy faz um suplex errado no Randy Orton. Isso deixa o Randy Orton muito, mas muito bravo. E no backstage, ele acaba aqui brigando com o Mr. Kennedy, culpando ele por irresponsabilidade e imprudência. Essa briga acaba aqui ficando feia e é um dos motivos que fez com que o Mr. Kennedy saísse da WWE e depois fosse para a rival TNA. Que coisa, hein? Bom galera, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se vocês não são inscritos, comenta o que vocês acharam. E se tiver um bom feedback, eu faço uma parte 2. É isso, um abraço, até a próxima e fui!